Ela é a rainha do sertanejo, diva das selfies e uma das vozes mais poderosas da música brasileira. Comigo hoje na intimidade, Roberta Miranda. Beta, pra mim. Tudo bem? Tudo bom, super feliz de estar com você. Tu podia ser diferente, né, Roberta? A gente está sempre uma com a outra em algum momento importante das nossas vidas. A gente não se nega a essa diferença. A gente se ama muito, se respeita. E eu fiquei a semana inteira no Insta. Aliás, virou a rainha da internet. Brincando, fazendo vídeos. As pessoas gostam muito. Berta, você vai me contar essa história? Eu já começando da internet, não, eu quero saber da internet. Quando é que a internet entrou na tua vida que te conquistou desse jeito? Faz pouco tempo, eu sou nova pra esse mundo, né, internético, digamos assim. Eu tenho o quê? Quatro anos. Eu resistia muito, porque pra qualquer coisa eu sempre penso muito. É pra entrar pro sertanejo, que eu sempre amei, então eu quero ser a melhor. É pra entrar no Instagram, eu quero ser diferente, entendeu? É pra entrar pras redes sociais, no geral, eu tenho que ter alguma coisa diferenciada. Quem criou a Robertinha, que você faz? A Roberta. Você mesmo criou a Robertinha? Sim. Fala que nem a Robertinha, só um pouquinho. Olha pra câmera e fala. A Roberta ama a Galisteu já faz muito tempo. E se a Galisteu não tá no aniversário da Roberta, nas coisas da Roberta, a Roberta fica muito emburrada. A Roberta, ela criou um caminho tão lindo nas redes sociais. Um personagem. Mas as pessoas se divertem, tem gente que acredita em tudo que você faz ali. Não, é verdade. Tem gente que leva a sério as brincadeiras que você faz. Sim, mas é... Depende. Quando eu percebo que as pessoas não estão entendendo, eu vou, tenho o maior carinho e paciência de dizer, olha, isso aqui não é verdade, isso aqui é brincadeira, né? Porque você tem que ter um cuidado com a... Mas quem pensou no nudes, Roberta? Rolou um nudes na internet que bombou. Eu quero saber quem é que pensou nesse nudes. Eu preciso saber, vocês já viram, gente? Dá pra colocar a imagem? Ih, lá vai de novo. A gente pode colocar a imagem pra quem não viu ver, né? Esse momento da Roberta. Pois é, esse momento lindo que me causou bastante problemas, né? Se causou problemas? Claro, família, sobrinhos e o meu irmão, Marcelo Miranda. Poxa, mana, você não precisa disso? A minha empresária, Célia Moratório. Você não é stripper, você é uma cantora. Ah, mas ninguém entendeu ninguém... Porque pra ter rede social tem que ter humor, né? As pessoas não tiveram humor nessa hora? Foi sem querer. Não, eu digo, não é porque eu sou Roberta Miranda, independente, que o meu irmão não me chama a atenção. Ele chama que esse mesmo meu irmão, o Marcelo, foi o cara que mais me bateu, o cara que mais me castigou pra que eu não fosse artista. E até hoje eu acho que no cerebelo dele, no inconsciente, ele ainda acha que pode mandar em mim, entendeu? E eu mando ele pra alguns lugares. Entendi. Eu sou adulta, eu mando na minha vida, mas ele não entende muito. Mas é bom também ter um irmão que põe a gente com o pé no chão. É bom ter uma outra cabeça perto da gente, sabia, Roberta? É porque é respeito, é a família, né? É a raiz, né? Aliás, quero saber, de onde você veio? Como foi a sua infância? A minha infância foi bastante sofrida, né? Como de todo bom nordestino, principalmente com pais funcionários públicos. Eu tive uma infância extremamente bem marcante. Quando você fala sofrida, o quê? De falta de dinheiro ou falta de amor? Falta de dinheiro, falta de comida. Tudo bem, nós nos alimentávamos com o que a natureza dava, né? As frutas, né? Vocês moravam onde? Numa fazenda? Não, num bairro em... Até oito anos de idade. Eu saí de João Pessoa com oito anos de idade e vim para São Paulo. Mas lá em João Pessoa, vocês plantavam o que comiam? Nós tínhamos a banana, nós tínhamos a parreira de uva, nós tínhamos um feijãozinho, um arroz, uma coisinha, né? Minha mãe tinha os quatro filhos, trabalhava no Correio e era muito difícil. Tanto é que nós viemos embora para São Paulo. Para tentar uma vida melhor? Para tentar uma vida melhor, como todo nordestino, né? E chegando aqui eu fui vizinha de Hermeto Pascoal. Grande, eu entrevistei o Hermeto Pascoal. Nossa, tá brincando. Que pessoa maravilhosa. Quando eu comecei na televisão, na MTV, eu entrevistei o Hermeto Pascoal. Então, e o Hermeto, eu tinha oito anos e quando eu ouvia aquele som de piano, som num litro de leite, né? Antigamente tinha, né? Tinha. Eu corria para a casa dele e ficava ali quietinha, acanhada num canto e minha mãe ia lá, me tirava. Ele dizia, não, deixa a menina, ela não está fazendo nada, ela está ali quietinha. E eu achava aquilo tão lindo. E pegamos amizade, né? As famílias, né? A dona Nilce, a esposa dele, que já se foi, começou a pegar amizade com a minha família. E ele nos deu uma, duas vezes por semana um alimento digno, né? A carne que nós não tínhamos, o frango que nós não tínhamos. E tanto é que esses dias eu agradeci de novo ao Hermeto por tudo que ele fez. Porque a gratidão mora dentro do meu peito há muitos anos. Eu acho que eu nasci com a gratidão aqui, né? Porque não posso hoje, porque eu sou Roberta Miranda, esquecer coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida. E ele é uma pessoa muito importante. Então, foi isso. Mas como você disse, o teu irmão nunca entendeu direito essa sua decisão. Mas só ele ou a mãe também não? Não, como é que era a relação com o ser artista? Como é que isso... Não, foi, amiga, foi somente Marcelo Miranda. Eu digo isso dele porque ele já teve a coragem de ir para a televisão e dizer, eu quis matar minha irmã. Eu até disse uma irmã. Eu tive que rir, porque assim, é coisa de irmão mesmo isso, né? De irmão louco de ciúme, né? Mas irmão tem essas vontades às vezes, né? Eu disse, Marcelo, não faça isso, porque você nunca sabe. Alguém pode tomar raiva de você e te fazer alguma coisa. Mas enfim, eu disse nas redes sociais, eu perdoei meu irmão, eu amo meu irmão, eu entendo que foi ciúme. Mas ele me batia muito. Ele não queria que eu fosse artista. Mas ele te batia mesmo? Descia a porrada em você? Ele batia, mas ele batia muito. Não é... Eu chorava, meu pai chegava em casa, eu estava ali no chão, deitada, chorando, né? Apanhando, meu irmão. Apanhando, aí meu pai chegava, batia nele. Entendi, claro. Aí isso virou uma novela mexicana. Virou uma novela mexicana e meu pai e minha mãe, eles pegaram nas minhas mãos e me levaram para os concursos, né? Petitio Espacial, Novelândia. Ah, foi assim que o mundo da arte entrou na sua vida, você participando de concursos. Na televisão, que era a antiga TV Excélsio. E aí, o que eu descobri depois? Eu disse, é impossível, já adulta, eu pensando com a minha cabeça, todos da minha família professores, querendo que eu fosse professora, cunhadas, irmãos. Por que, meu Deus, eu nasci artista? Eu disse, vim descobrir que o meu pai era saxofonista e nunca disse. E minha mãe, sim, minha mãe dizia, era pianista. Não acredito que você descobriu isso muito depois? Muito depois, com 16, 17 anos. A gente não tinha o hábito de conversar. Ainda você, numa geração diferente da minha, também tinha menos ainda o hábito de perguntar coisas para pai e mãe, né? Imagina, minha mãe não falava nada de sexo, não falou da menstruação, eu saí correndo na rua, gritando. Quando veio o primeiro que eu olhei assim, eu disse, eu saí desembestada na rua e a empregada atrás de mim, eu correndo, eu dizendo, meu Deus, o que aconteceu? Eu estava dormindo, será que desviginaram a Alberta? Por que essa sangue toda aqui e o medo de falar para a minha mãe? Você não sabe o que aconteceu com a minha família. A minha mãe já me levou no ginecológico, no médico. No ginecologista. No ginecologista, porque eu era triste, eu era trelosa, eu era um menino. Eu andando de bicicleta, caí literalmente com a bicicleta dentro do rio. A catraca enfiou na minha perna. Até pouco tempo eu tinha essas marcas. Minha mãe estava no Correio, em São Miguel Paulista. Eu cheguei lá, o quê? Sangrando a beça. Eu queria dizer para a minha mãe que era a catraca, que eu tinha caído no rio, ela não deixou imediatamente para o médico, o que você acabou de fazer, vou ser menor, não sei o quê, não sei o quê. Fomos para o ginecologista, por causa da perna. Ginecologista? A perna não podia ser normal. O ginecologista, Dona Maria, eu já falei isso em entrevista, Dona Maria, sua filha, a filha está virgem. O problema foi na perna. Bom, então os dias passaram, convicta eu, né, que eu acho de raiva que ela estava virgem, põe, eu fui lá e dei, aí eu perdi a virgindade. Porque aí ela não ia mesmo mais se preocupar comigo. Eu era virgem, ela fez isso, aí pronto. Quase o bairro inteiro. Aí desandou. Eu dei pro Zezinho, pro Luizinho, faltou um guinho. Só faltou um guinho. Mas aí, por quê? Não dá, né? Dá. Dá. Bom, nós vamos pros comerciais, vocês já viram, né? Tem muito mais pra falar, muito mais pra saber de Roberta Miranda, mas eu queria ir pros comerciais com uma música. Mas, afinal de contas, você veio muito bem acompanhada, né? O que você quer de música? Tem Vá com Deus, tem Meu Dengo, Tem Majestade, Sabia, você que manda. Eu vou com Vá com Deus, porque é uma coisa que eu amo, é uma música que eu adoro, que eu já até me arrisquei a cantar. A cada dia que se passa mais distante, um rosto tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que este amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredo. Comigo, minha amiga. Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus, tente sorrir por mim, amor meu. Se o destino está traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus E nós estamos de volta com Face a Face, hoje, com a Roberta Miranda. Beta, quem é sertanejo? Sertanejo que é sertanejo, já gravou uma música sua? Nossa senhora, não tem... Quem não gravou? E o importante é que agora, esse novo sertanejo universitário... Você pode me explicar a diferença do sertanejo universitário com o sertanejo de raiz, com o sertanejo normal, com o sertanejo... Pois é, são rótulos, mas no fundo, no fundo, nós temos uma verdade. Olha, nós temos sertanejo raiz, Tonico Tinoco, Pena Branco Chavantinho e tantos outros. Grandes compositores, Zé Fortuna e Daipodiano. Então, a gente estava vindo com a moda de viola. De repente, a tecnologia, musicalmente falando, fez com que nós, do sertanejo, Roberta Miranda, Os Titãos em Chororó e outros... Embora os Titãos em Chororó, eles também vieram da música raiz, mas modernizaram. Mas o que é? Quando sai a viola e entram outros instrumentos? Não, aí hoje nós temos outros instrumentos... Hoje tem sertanejo eletrônico. Eletrônico, sim. Aí passamos para o sertanejo, que somos nós. Agora nós temos o novo sertanejo, que ele canta hoje diferenciado, principalmente na parte da conversação. Hoje em dia é muito bar, é muita bebida, é um amor que eles não estão nem aí, é muita sofrência e uma inversão, digamos assim, de... não sei dizer se é de valores. Hoje é a mulher que coloca o homem para fora, hoje é a mulher que não está nem aí, hoje é a mulher que se vinga do homem, entendeu? Para fazer uma letra, para começar uma música, tem toda uma verdade que está acontecendo hoje que tem que estar dentro dessa letra, dessa música. Está dentro da canção. Então, hoje em dia, é isso que acontece. Embora, graças a Deus, pessoas estão regravando muito dessa meninada, está regravando a Roberta Miranda. Olha, você escuta tudo? Escuto. Até coisa que não tem a ver com sertanejo? Nada. Você gosta de novos talentos? Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo porque como eu trabalhei 14 anos aqui em São Paulo, nos bares e no Beco, eu não tenho preconceito musical, eu tenho um leque muito grande. Eu vou de bar, passo para o Beethoven, vou para Milionários é Rico, Roberto Carlos, vou para Cascatinha, vou para... Para começar, as pessoas, poucas pessoas sabem que a Roberta Miranda começou com sambistas, compondo para grandes sambistas. Espera aí, sou sua amiga há anos e essa eu também não sabia. Pois é. Então... É mesmo, Roberta? É. É para o Rui Mauriti, Mãe Guerreira, que estourou em 85 ou em 81. É, 81. É, foi para o Fantástico, é Sônia Santos, é... Meu Deus, tantas canções, Alcione e daí por diante. A Roberta passou pelo samba. Passei pelo samba, antes de entrar para o sertanejo. Aliás, eu sou uma apaixonada por samba, eu adoro. Não, e gosto de todos eles que eu citei aqui, mas Alcione, meu Deus, dói na minha alma. A nossa marrom, né? Nossa marrom. A nossa marrom, que delícia. Então, hoje, esse novo sertanejo está cantando esse momento, como eu te falei, uma forma diferenciada, digamos assim. E o povo gosta. Tem um povo para aplaudir, para comprar. Eu tenho que respeitar, entendeu? Eu respeito. Eu queria que você lembrasse uma música que você não gravou, mas que é sucesso na boca de outra pessoa. Em meu coração, os amores vêm e vão, quando pude entender, me cansei de escolher, vai ser sempre assim. A Mulher em Mim, essa música vendeu mais de 700 mil cópias. Então, quando você faz uma música, você faz pensando naquela pessoa ou você faz e... Não, não, Adri. Eu só faço a música, eu não penso em ninguém. Você não pensa, essa aqui é pra tal, aquela é pra... Não, 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 não funciona. Eles se adaptam àquilo que eu faço. Porque hoje, o sertanejo, ele é misturado, ele é mesclado com tudo. A mesma coisa que o Roberto grava, que o Julio Iglesias grava, o sertanejo está dentro dessa fusão, entendeu? O roqueiro sertanejo também está. Então, hoje virou uma salada mista, digamos assim, né? Não tem mais esse problema. Que horas você compõe? Madrugada. Sempre? 89%, 90% na madrugada e 10%, às vezes dentro de um avião, às vezes em algum lugar. É isso que eu ia te perguntar como é que é dentro do avião. A gente tem medo de avião. Pra quem não sabe, eu e Roberta Miranda temos um pouquinho de medo de voar. Mas não deixamos de voar. A gente voa bastante, viaja o Brasil e o mundo todo, mas sempre com medinho. E pra quem não sabe, o escândalo que ela faz, pelo amor de Deus, passa o meu medo porque... Vai melhorando quando uma tem mais medo que a outra. O escândalo e uma turbulência da Galisteu. é tão triste que ela estava com Vitória nos braços, foi grudando no menino e ela... Mas pelo amor de Deus, seu filho! Entendeu? De tanto medo. Ela quer tirar a roupa. Ela grita dentro do avião. Eu tirei só uma vez a minha blusa. Mas dentro do elevador, lotado de gente. Tirou. Não resistiu. Não resistiu. Morro de medo. Claustrofobia. Claustrofobia, síndrome do pânico. Um dia minha empresária disse, você não quer voar. Você tem medo de voar. Você tem medo de estrada. Você não entra no barco, você não entra no navio pra fazer show. Perdeu uma fortuna em Angola pra fazer um final do ano. Você quer fazer o que mesmo? Show na tua casa? Começa a convidar as pessoas pra te assistirem em casa. Gente, nós vamos pros comerciais com ela e eu volto voando. Mas pra ir, tem que ter música, Roberto. Para de rir e canta, vai. Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Agora chegou a hora de falar um pouquinho De uma fofoca, será? Não sei direito Mas eu andei lendo por aí Que você quando viaja Leva lençol e travesseiro Lençol? A Celinha disse que daqui a pouco vai levar um container Só pra Roberta Miranda Porque eu levo meu lençol, meu travesseiro Isso eu não abro mão Mas vai ficar num hotel cinco estrelas maravilhoso Você leva o seu lençol e seu travesseiro Não sei o que fizeram antes de mim ali Pra me dar aquela coxa que ele cobertou Não, vão trocar Não, por mais que troque É um acisma Você esqueceu que eu trocava antigamente colchão? Não, então Chega lá Eu estou achando até que o lençol pra viajar até leve Porque antes ela trocava a cada colchão Agora eu levo mais A cada novo amor um novo colchão É isso? Mais ou menos? É, aí eu fui ficando pobre de tanto trocar colchão Não é barato trocar tanto colchão Não é barato Que todo mundo tem Você sabe que é uma cisma? Não, eu tenho Eu tenho Você sabe que é uma mania É uma mania Por exemplo, a cor roxa Não nem mania Realmente te incomoda? Incomodava Agora não mais Não mais 18 anos de análise Incomodava E também o colchão você não troca mais Então, o colchão eu troquei muito, muito, muito Por exemplo, eu tinha uma pessoa que ficava comigo 15 dias Ia embora Entrava outra pessoa Eu tirava o colchão Entendeu? E aí a Guarujá ficou lotada de colchão Novos, muito caros E ninguém sabia mais o que fazer Até que um dia o analista disse Espera aí Se você tem algum problema For viajar pra onde você quiser nesse universo Você leva o problema junto Bobo daquele que acha que Tirando férias Indo pra outro lugar Esquece Então eu acho que tá na hora de você parar com isso E eu parei Você se livrou dessas coisas Antes de parar com os colchões Que eu dava O que que eu fiz? Realmente tudo é muito caro Aí arrumei outra pessoa O que eu fiz? Vou colocar uma capa Aí botei uma capa no colchão Que ficou mais barata E aí nunca mais Aí você troca a capa A capa de... Entendi mais na conta melhor Uma coisa de 3, 2 mil por 340 É um pouco melhor Você vai até o preço, olha lá 340 é o preço da capa Entendi? Então a gente ficou assim Quer dizer, de perto ninguém é normal Melhorou da mania, gente Melhorou, é Com 18 anos de análise A minha empresária Célia Esse anjo Disse pra mim, Roberta Eu não sei mais o que fazer com você Travesseiro Lençol Ok Mas agora você quer A cafeteira Porque não é pequena Aí eu levo a cafeteira Mas a cafeteira não tem necessidade, Roberta Aí agora eu levo Não, eu levo Eu levo tudo Eu tava levando pezinho Pra fazer dentro do quarto Porque Sabia que nos hotéis tem uma academia, né? Nos hotéis tem Se não tem uma academia próxima, vou ter Então, eu abandonei a análise Olha, a primeira vez que eu falo isso aqui Eu abandonei Eu fiz 19 anos hoje Eu abandonei Porque É melhor voltar pra análise, Roberta Porque pezinho também não é legal Eu levava aí Então a coitada do secretário Ou segurança Não, e eu exigia mais Não passa o pezinho Coloca dentro da Da mala pra não passar no Um detector de metal Isso Claro Então é São as manias, né? Não, o roxo é muito sério, né? Não é A cor te incomodava mesmo Assim? Incomodava porque Uma semana pra fazer 21 anos Que horror Eu perdi o meu pai E o caixão era roxo E foi pra sala da minha casa E eu fiquei durante muitos anos A ponto de mandar um secretário embora Porque quando ele apareceu Ele apareceu com a cor roxa Eu disse, não, você volte daqui Ah, mas aí tem um sentido O roxo tem umas... Não, eu tenho que falar É um pouco triste Mas é cômico Como tudo que é trágico é cômico, claro Mas eu superei com a análise Eu só não superei algumas coisas Então eu saí da análise Porque eu gastava muito, né? Então... Eu me dei alta Pronto Tá certo que hoje As pessoas diziam assim Não, você tá diferente Não, agora você tá... Você tá super moderna e animada Agora você tá fazendo coisas no Instagram Nas redes sociais Que as pessoas ficam, né? Tomam no susto Falam, olha a rainha do sertanejo Agora é a rainha da internet Mas, Dri Você é testemunha disso As pessoas não conheciam a Roberta Que eu sou esta da internet Quantas vezes nos encontramos E rimos como estamos rindo agora Não é? Com humor É, e não podia contar pra ninguém A gente morria de rir ali a gente Era cisuda Era muito quieta Muito acanhada Não, eu sou esta que está aqui Que eu brinco com vocês Faço meus vídeos totalmente louco E levar uma vida leve Adianta? Eu levei uma vida tão sofrida Adiantou pra quê? Nada Então hoje eu levo uma vida leve Roberta, falando em leveza Você é uma mulher que emagreceu muito De um tempo pra cá Descobriu que é celíaca, né? É, lactose Na verdade não foi no modismo não Você descobriu mesmo que é celíaca E lactose Você tem uma alergia assim, super importante Sim E, mas te fez um bem E lactose E lactose e glúten, né? Mas te fez um bem enorme Me fez um bem porque no total Eu emagreci no total 11 quilos Óbvio que depois de 3, 4 anos Eu já adquiri uns 5 quilos Mas acontece O que você não resiste, Roberta? Quando passa na tua frente você fala Eu não resisto Eu não posso, Dri, porque é até bom usar o seu programa O sucesso desse programa Pra indicar coisas sérias Que é alergia e intolerância Intolerância você tem lactase pra tomar Você tem remédios, entendeu? Agora alergia mata Te dá choque anafilático Alergia te dá problema Como chama? Que fecha A glote A glote A glote A alergia é tão séria Que quando eu viajo pros Estados Unidos Eu não falo inglês Falo espanhol O meu médico Que é o Doutor Macedo Gastro Famoso Eu conheço muito Uma paixão Um beijo pra você Doutor Macedo Eu saio com o documento assinado por ele, Raul Gil Porque dentro do avião eu dou esse documento Sentam em qualquer restaurante nos Estados Unidos O documento já tá escrito assim Direto pra mão do chefe de cozinha Mas o que que você não resiste? É muito sério Eu quero saber o que você não resiste Meu amor, eu amo macarrão Não posso mais Amo o meu queijo Eu não posso Das coisas que você pode Que você fala Ai meu Deus, eu não resisto É isso E eu não posso comer Quando eu vou numa festa Eu fui na... Como é que você adquiriu mais cinco quilos? Você tá comendo o que então? Você não pode comer? Arroz, feijão, ovo, carne Então você entra de sola no que pode Eu entro nessa Entendi Eu não posso Você vê Eu fui no lançamento do seu programa Junto com o João Dória Júnior Você viu que eu Que o dono da casa Que ficou nervosa pra comer Que foi muito gentil comigo Teve que ir lá pedir um tipo de comida diferenciada Não posso mais Eu fico parecendo aquele cachorro olhando a televisão Entendeu? Você sente vontade? Sinto Sou louca Pão louca Pelo meu queijo Eu não posso mais No início eu chorei muito Eu ia nas festas Mas agora não Agora tá tudo bem Então gente, cuidado Que quem tem intolerância é uma coisa Você pode tomar lactase A minha não A minha É a alergia É a alergia Cuidado Mas tá pra encerrar Não vem com resposta pronta Teu coração tem dono? No momento Meu coração é um FP, né? Um canalha, né? Porque tem dono Tem Eu posso não ter a pessoa comigo Porque eu já tenho um relacionamento algum Algum tempo E se invoca Fica seis meses sem me ver Briga A gente fica nove meses separados Aí volta Mas no momento estão juntos ou separados? É uma loucura Mas o meu coração Tem dono? Tem Então eu respeito Eu respeito o sentimento que eu tenho Entendeu? Eu também tenho aí um cantinho no seu coração Que eu sei Betta Muito obrigada Pela sua participação É uma delícia sempre falar com você E pra encerrar Eu quero escolher essa música Que já foi até motivo de polêmica, né? A Majestade do Sabiá Que dizem que foi psicografada É de tão rápido, né? Porque é impossível uma pessoa Fazer uma música dessa em cinco minutos Mas é papinho E tem dois erros Tem dois erros? Não, só dois erros Na Majestade Eu tenho o original dela guardado Ah, é? É Foi de uma vez só Então é uma coisa psicografada mesmo Foi... Isso não é coisa natural, entendeu? Que um ser humano Faça uma música dessa em cinco minutos Olha, eu vou te pedir uma coisa Você vai encerrar o programa com essa música Que é um hino da música sertaneja, na minha opinião Linda, maravilhosa Muito obrigada E a próxima vez que você for trabalhar na madruga Eu só trabalho na madruga Eu só trabalho na madruga Você me chama que eu quero participar de um momento da sua composição Eu quero ver como é que é isso Maravilha 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 E o programa chega ao fim, gente, vejo vocês na semana que vem, muito mais face a face. Pode continuar, Roberta, que tá delicioso. A majestade o sabia.